Tem algumas cenas de nudez, meu filho, e a dúvida é, dá pra contar a história sem mostrar as cenas de nudez ou mostrando as cenas de nudez? O que é que determina essa escolha na hora de escrever um roteiro ou na hora de dirigir essa? Bom, na hora de escrever um roteiro, você não especifica o que vai aparecer na cena de nudez. Se você escreve fulano e se crana, se deitam e transam, porque aquela é a hora do amor e aí tem que resolver uma relação e eles têm que se dar bem ali e o sexo é fundamental naquele momento. Como eu acredito que na vida de vocês, alguns romances da vida de vocês, alguns momentos foram mais sexuais que outros. Então, ainda bem, graças a Deus. Então, é a mesma coisa com os personagens. O personagem tá ali, por exemplo, o meu personagem no filme esperou, esperou, não esperou. Aquele vizinho casado e não rola, não rola, até que rolou. E quando rolou também era só pra ficar uma vez e tchau, né? Ninguém ainda sabia se ia rolar mais tempo. Mas aí, quem vai escolher, de fato, como vai ser feita a cena é o diretor ou a diretora. E aí vai escolher o grau de nudez, se mostra mais um pouco, se não mostra nada, se você só fica fechado no rosto das pessoas. Tem muito filme americano, nos Estados Unidos, eles têm muito mais pudor do que no Brasil ou do que na Europa. Tem filme europeu e os caras ficam, assim, super pelados, entendeu? Que é aquela coisa, assim, você vê tudo o tempo todo, é quase que mostra mais do que na vida. E tem filmes americanos que você vai ver o sexo, o sexo tá fechado aqui, a câmera, você não vê nada, você só imagina que rolou. Aí eu acho que também é um pouco do que a história pede, do que aquele momento do filme pede e da escolha do diretor, né? Eu acho que o importante é sempre fazer as coisas com bom gosto no cinema, pra não ficar uma coisa, assim, vulgar. Ninguém quer um filme vulgar, né? Tem outros filmes que podem serem vulgares, aí vocês podem alugar em outra sessão da videolocadora, né? Quem tiver afim. Mas o filme, em geral, que vai pro público e tal, é um filme com mais beleza. Então, você fica, a hora do amor, a hora do sexo, é muito mais uma hora de emoção, uma hora de estética e tal, né? E eu acho que se vocês também querem saber a emoção de transar com ator, entre atores, que todo mundo tem curiosidade, eu já vou adiantar aqui a resposta, que é a seguinte, na verdade você tá fazendo aquilo na frente de uma multidão. Uma câmera, gente, pessoas, não sei o quê. Então, você tem que se concentrar em uma coisa legal, pra ser legal, mas não é aquela coisa, entendeu? Seria se eu estivesse sozinha no carro, ali no banco de trás, tá certo?